Olá, tudo bem com você? Hoje vamos ler e estudar o capítulo 19 do livro de Números. Logo no início do capítulo aparecem aqui alguns símbolos, madeira de cedro, isopo, estofo carmesim, ou seja, vermelho, e a novilha vermelha. A quem esses símbolos representam? Quem pode nos purificar? Obviamente que eles apontam para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode nos purificar de nossos pecados, de nossa maldade, de nossa contaminação moral. Verso 10, tanto os israelitas quanto os estrangeiros podiam ter os pecados purificados. Deus quer salvar a todos, todas as pessoas, independentemente de etnia, de condição social e até de credo. Ele quer se apresentar a essas pessoas, quer que nós levemos a sua mensagem a essas pessoas para que todos tenham acesso à salvação que vem por meio dEle. Verso 13, a morte é um dos piores resultados do pecado. Os israelitas não podiam tocar em cadáveres para não se contaminar. 13, a solução para a impureza era a água da purificação. Jesus é a água da vida. Beba todos os dias e você será purificado. E como podemos fazer isso? Todos os dias conversar com Ele por meio da oração, todos os dias ler um pouco da sua palavra, e assim teremos contato, teremos amizade, teremos comunhão com Jesus. E Ele, que é a água que purifica, vai nos ajudar, vai nos dar um caráter transformado, vai operar o milagre da transformação e da purificação em nós, e isso fará toda a diferença em nossa vida. Versos 17 e 18, providências para o impuro, cinzas do holocausto, novilha vermelha, água da fonte e sopro. Mais uma vez, vemos aqui os símbolos claros que apontam para Jesus. Números 19 fala de pureza, que traz satisfação e vida. Por contraste, a impureza traz infelicidade e morte. Viva como Deus deseja que você viva. Vá à fonte todos os dias. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.